Seu Lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia o Era mu pra cá, era mu pra lá Mu, mu, em todo lugar Seu Lobato tinha um sítio ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma ovelhinha ia ia o Era mu pra cá, era mu pra lá Mu, mu, em todo lugar Seu Lobato tinha um sítio ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia o E nesse sítio tinha um portinho ia ia o Era mu pra cá, era mu pra lá Onde, onde, em todo lugar Seu Lobato tinha um sítio ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia o E nesse sítio tinha um patinho ia o Era mu pra cá, era mu pra lá Quá, quá, em todo lugar Seu Lobato tinha um sítio ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o Seu Lobato tinha um sítio 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 ia o Seu robato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ô Era có pra cá, era có pra lá Có, 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 em todo lugar Seu robato tinha um sítio Ia, ia, ô Ia, ia, ô